Olá, meus queridos ouvintes, estamos aqui em mais um programa Eleve Sua Vibração, também eu, Meg Pizzani, terapeuta corporal, professora de yoga, com energia dos terapeutas Richard de Sena, Rodrigo Reis, Tatiana Reis e Marcel Welbert. Hoje trouxemos um tema aqui muito interessante para falarmos sobre as deusas e sobre o feminino, que eu venho num trabalho aí realizando há algum tempo com várias pessoas, inclusive as minhas clientes, tanto do yoga, tanto da terapia corporal. No meu Instagram eu já coloquei sobre esse programa da rádio, que estaremos também fazendo uma consulta com o oráculo das deusas e trouxe aqui para esse programa totalmente feminino hoje a Estela Luz para nos acompanhar e falar um pouquinho desse momento, né, feminino e acessando as egrégoras das deusas, né, a egrégora de vários panteões, panteão hindu, que vem do meu caminho com o yoga e também com vários outros que eu já conheci durante a minha vida. Depois eu vou contar uma historinha muito interessante desde a minha infância, que eu até estava comentando com a Estela ali nos bastidores, referente à Nossa Senhora de Fátima, que para mim é uma deusa maravilhosa, que sempre me acolheu em todos os momentos mais difíceis da minha vida. Então, vou chamar a Estela aqui para ela se apresentar e também falar um pouquinho aí desse momento feminino que ela vem trabalhando, desenvolvendo também todo o trabalho com o Japamala, maravilhoso do Japamala da Deusa. Então, eu já passei com a Estela e é fantástico. Bem-vinda, Estela. Bem-vinda. Boa tarde, audiência. Boa tarde. Meg, maravilhosa. Toda equipe do Eleve Sua Vibração, uma alegria, um prazer estar aqui hoje nessa tarde chuvosa falando de um tema tão quente, deusas. As deusas, elas entraram na minha vida por volta de 2003, quando eu iniciei a minha, quando eu iniciei no meu caminho na magia, quando eu fiz a minha iniciação em UICA. Depois disso, as deusas chegaram mais uma vez com seu chamado durante a pandemia. Eu estava em São Paulo, atuando aqui na minha área de formação acadêmica, que é Relações Públicas e Gestão Cultural, trabalhando em eventos e, paralelamente, atuando com oráculos e com os florais. E, durante a pandemia, as minhas clientes começaram numa overdose, chamando, pedindo auxílio. E, todas as manhãs, ao tomar café, eu tenho uma imagem de Emanjá na minha cozinha. E, todas as manhãs, eu tomava café, de uma forma ritualística, como para mim é muito natural. E eu perguntava, minha madrinha, a Emanjá, o que eu posso fazer para ajudar ainda mais essas clientes? Porque não estava dando conta o oráculo e os florais. As mulheres estavam surtando em casa com a pandemia, com home office, com cachorro, gato, galinha, assuntos domésticos, profissionais, maridos, filhos. E, automaticamente, eu digo, automaticamente, eu recebi um download, literalmente, do Despertar da Deusa, associando as terapias que eu já trabalhava, com a meditação guiada e os mantras específicos para serem reprogramados na vida dessas mulheres através do Japamala da Deusa. Que é uma recriação, já, do Japamala, que já tem tem mais de 10 mil anos na história, mas eu fiz uma brincadeira subversiva e feminista e criei o Japamala da Deusa. Assim, como uma forma de conexão à nossa divindade feminina, à nossa representação feminina. Porque, no decorrer da história, sempre tivemos o Deus como único. E nós temos tantas facetas, assim como a que você comentou, das santas, né? Que as santas também são deusas, porque elas são divindades que conectam a nossa realidade, a nossa espiritualidade feminina, onde nos sentimos representadas. Exato. E essa historinha até comentei com você. Eu estudava num colégio de Freiras, lá em Limeira, da onde eu nasci, no interior de São Paulo. E eu ganhei, em um prezinho, uma Nossa Senhora de Fátima. Eu lembro da irmã Emília, que dirigia uma Kombi, que me levava para casa, né? Eu amava aquela senhora. E ela viajou para Portugal e trouxe de presente para mim. Eu tenho até hoje essa santinha. E, depois disso, eu comecei a observar que, várias vezes na minha vida, em situações muito complexas, em que eu precisava de uma ajuda mais espiritual, para me manter mais tranquila, mais calma, nos momentos dessa caminhada, alguém aparecia com um folheto, ou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima. Sempre. E aí, eu comecei a observar essas questões, e uma delas que foi a mais forte na minha vida, eu estava gestante, eu passando por uma dificuldade financeira mesmo, complexa. Eu não tinha feito ainda o enxovalzinho da minha filha. E fui lá para o bom retiro, com o dinheiro em meio até que contado, para comprar esse enxoval da minha filha. Eu estava com quase sete meses de gestação. E aí, eu estava lá na loja, escolhendo as pecinhas, de repente, chegou uma senhorinha do meu lado, que era uma irmã, com vários CDs. E ela falou, olha, você me ajudaria a associação tal, tal, e nem lembro, porque foi tanto tempo. E ela falou, olha, são os CDs. Na hora que eu li a capa do CD, tinha uma Nossa Senhora de Fátima. E aí, era um CD com todas as Ave Marias. Eu fiquei impressionada com aquilo, eu tinha o dinheiro contado, eu falei, você nem sabia o quanto é que valia aquele CD, e acabei adquirindo o CD. E até hoje, eu tenho esse CD com as Ave Marias. Então, isso foi um sinal para mim, tipo assim, minha filha, confia. Confia que você está sendo abençoada, que você está sendo acolhida, e que tudo vai dar certo, né? Então, depois desse momento, eu comecei a observar essa energia dessas deusas. Quando eu me ingressei no yoga, conhecer o panteão hindu, quando eu entrei, eu ingressei no yoga, fiquei meio até naquela dúvida, e assim, eu vou ter que desapegar de tudo aquilo que eu acredito, né? Porque é diferente, as crenças são diferentes, os rituais são diferentes. Aí, eu falei, não, eu posso agregar isso, essas egrégoras na minha vida. Então, eu posso agregar esse conhecimento do hinduísmo, eu posso agregar das santas, né? Que vêm do catolicismo, eu posso agregar as deusas gregas, romanas, nórdicas, todas elas dentro da sua frequência e da sua energia. No yoga, quando precisamos de um ritual de banimento, nós invocamos khali, né? Porque khali é durgue totalmente ali, sabe, transformada numa guerreira mesmo de justiça, numa guerreira de força, de banimento e de, eu falo que é de destruir, sabe, pra reconstruir. Shiva tem, né? Shiva, que é uma energia masculina, tem essa energia de destruição pra renovação. Mas khali também tem. E também, khali tem um pouquinho mais, que eu falo que é de uma reconexão, é de uma consciência daquilo que é importante para mim e aquilo que é desnecessário pra mim. Porque às vezes a gente acha que tudo é importante e às vezes não. carregamos coisas na nossa vida, até mesmo relações, situações, achando que o desprendimento, esse corte, né, que khali vem fazer, ele não é necessário. Mas é sim. Falei até pra Estela ali fora que, tipo, como é que é? Cortes, desapego. Eu sou bem desapegada. Eu queria até ser menos desapegada, né, Estela? Mas é isso. Desapegar pra dar espaço pras coisas novas. Então, khali vem com essa energia. Às vezes eu quero lá a energia de láxime, né, pra minha prosperidade, pra trazer essa movimento no meu trabalho, na minha vida financeira, mas também com essa sutileza feminina. Então, eu acesso o láxime. Né, Estela? Muito bem. Diga um pouquinho das deusas hindus. Então, já que a Meg falou sobre as hindus, eu vou falar um pouco sobre o panteão que é vastíssimo, né? Hoje mesmo eu tava fazendo um apanhado. O meu pilar essencial pra leitura do Despertar da Deusa, ele trabalha com o oráculo da deusa, que são 52 lâminas que tem o panteão diverso, né? Desde africano, que pega muito as nossas deusas brasileiras do panteão africano, que é Iemanjá, Oxum. E também as nórdicas, as gregas, Pachamama, que é andina, que fala dos povos originários, que nos fala muito mais dessa questão, até muitas vezes trazendo pra prática, né? Porque Pachamama nos fala sobre Gaia, sobre o planeta e o quanto esse período de pandemia, nós temos que ter uma observação pra essa energia feminina do próprio planeta. O quanto nós fomos abusadores dessa energia feminina e o planeta precisou realmente nos colocar de castigo para que possamos aprender. E qual é a maior lição que as deusas nos deixam? A energia feminina. Mais uma vez, nós vivenciamos um mundo de muita competição, onde o masculino, que não tá saudável, leva a ponta de faca, a competição, a ganância, a poluição. E é isso que a gente quer trazer com a energia feminina. Além da nossa representatividade, enquanto mulheres, enquanto energia acolhedora de amorosidade, levar essa consciência também para o masculino, porque nós somos compostas de energia feminina e energia masculina. Tanto que o Despertar da Deusa, claro que eu atendo 99% de mulheres, mas também tenho clientes meninos que trabalham a sua energia feminina para entrarmos num equilíbrio. Então, essa necessidade do equilíbrio. Sabe o que você fez me lembrar? do nosso amigo, dentro do curso de neobenzimento e consagração. O ano passado... Ele virou meu cliente. Olha aqui, querido. É um amigo, né? Nós nos conhecemos, e ele fez o curso de neobenzimento e consagração comigo. E a Estela estava nesse curso também. E aí, ele se interessou... Não, foi mais interessante que eu sempre abro um oráculo, né? Eu abro um oráculo dos deuses, né? Do panteão hindu. E ele tirou, acho que uma Shakti? Foi Shakti. Foi Shakti. E a gente... Nossa, né? Uma energia feminina, né? E ele tem isso, porque ele é muito masculino, só que ele tem essa energia da leveza de Shakti. Escritor. Da criatividade. Foi incrível. E aí, depois, ele se interessou pelo trabalho da Estela e passou com ela já umas duas, três vezes já. Várias vezes por questões até de consulente mesmo, né? Sim, com certeza. Inclusive, foi muito engraçado, porque a primeira vez, a primeira lâmina que ele puxou do oráculo da deusa foi Pachamama. Nossa. Então, assim, para ver como a energia feminina, ela circunda, ela ultrapassa a questão de gênero, né? Porque nós estamos só falando em energia e em campo vibracional. Vibe Mundial FM A rádio que muda a sua vida Vibe Mundial FM E aí, depois, ela ultrapassa a questão de gênero, né? E aí, depois, ela ultrapassa a questão de gênero, né? E aí, depois, ela ultrapassa a questão de gênero, né? E aí, depois, ela ultrapassa a questão de gênero, né? E aí, depois, ela ultrapassa a questão de gênero, né? E aí, depois, ela ultrapassa a questão de gênero, né?